Cadê Maria? Oi, Maria! Fala bom dia, Maria! Quem ganhou um beijo? Meu, seu Maria! Ai, bom dia! Fala bom dia, Maria! Fala bom dia, tá ruim essa luz, né, gente? Meu banheiro é assim mesmo, agora já posso falar. Isso é o que o meu filho faz com o meu cabelo pela manhã. Cadê? Vamos de vlog, hein? Vamos vlogar essa vida, tá? Nada vai acontecer, vou vlogar pra vocês. Acho que minha rotina da manhã, que é bem rotininha mesmo, tipo, eu adoro rotinas, né? Tô agora lavando meu rosto com água micelar, tô usando ainda essa aqui, que ainda não acabou, ó, tô louco que acaba de uma vez. Da Nivea. E o Diego tá lá vestindo o Heitor pra ir pra escola. Uso água micelar pela manhã pra lavar o rosto no lugar de sabonete. Eu acho que faz uma limpeza mais leve, sabe? O que que eu quero agora? Escoar os dentes. E protetor solar, gente, de manhã, principalmente agora no verão, é só o que eu uso, tá? Eu lavo o rosto com água micelar e uso um protetor solar mais hidratantezinho, por causa do calor mesmo. E agora eu vou pra academia, depois que eu torcer pra ir pra escola, e aí eu não faço muita coisa não, sabe? Começo fazendo o café da manhã do Heitor, né, gurias? Porque eu só consigo sentar pra comer depois que o Heitor vai pra escola. Só que o Heitor come a mesma coisa que eu como de manhã, que é a panqueca da Bom Dia e Diego. Super espontânea. O Heitor come a mesma coisa que eu como de manhã, que é uma panqueca de banana. Ó, nessa panqueca vai um orro, uma colherinha bem pequenininha de requeijão, bati o orro e o requeijão, acrescentei uma colher de aveia e aí coloco canela a gosto. Pode colocar o quanto tu gosta realmente, que em casa a gente gosta, eu boto bastante. O frigideiro já tá aquecendo em fogo baixo, só bater. O que que a mamãe tá fazendo? Papá. Papá pra quem? Quente. Quente, sim, não pode encostar, é quente. Mamãe pro sofá, então mamãe faz o seu papá. Só colocar na frigideira, ó, gente, eu tapo, tá? Daí não precisa virar. Eu prefiro usar a banana como recheio do que na massa, tá, gente? Porque daí eu acho que ela fica muito sequinha. E daí tem que pensar em outro recheio. Eu uso assim, o Heitor adora também. Enquanto eu estou tendo o café da manhã dele, eu faço o meu shotzinho matinal. Água morna, limão, uma cápsula de espirulina aberta, uma pitada de cúrcuma e glutamina. Aqui ainda vai 10 gotinhas de prócolis, que eu tosei. Eu não tô usando, tenho que comprar, inclusive. Isso eu tomo todas as manhãs, de segunda a segunda. Tem gosto de areia, pra quem pergunta, tá? Não é bom, mas não é ruim também. Vamos lá. Vamos pentear o cabelo? Mamãe, ajuda? Tá? Tá, penteia você então, o cabelo. Devagar, senão tu vai te machucar. Mamãe teve que molhar um pouquinho pra dar uma domada, né, filho? Baixar um pouquinho, desarrepiado. Deu. Deu? Vamos passar um perfume também pra ir pra escola? Filho. Uhum. Aí, filho. Esse, filho, desse lado aqui, ó. Rosa. Rosa? Minha vez. Hoje eu colei com fome, então eu dobrei a receita da panqueca. Dois ovos, duas colheres de aveia, enfim. Tudo em dobro. E tô aqui, ó, só esperando pra passar o meu cafezinho preto. Mas, gente, você ama o momento? Eu amo o café da manhã. Uma coisa que muda da panqueca do Heitor pra minha é que a minha vai pasta de amendoim. Porque eu vou treinar agora, né? Então, por isso também que eu tô comendo tanto. Mas, normalmente, eu tenho bastante fome no café da manhã mesmo. Então, eu espero a massinha assar e passo um pouquinho de pasta de amendoim antes de colocar a banana. Por que a gente casa e vai morar junto? Alguém me explica? Por que a gente não casa e mora em casa separada? Vai cada um ter suas coisas pra junto. Gente, o cesto de roupa suja fica aqui, ó. Aqui. A dois passos do closet. Por que ele faz isso? O marido de vocês também é assim, hein? Pra vocês entenderem a dinâmica da minha casa pela manhã, tá? Que é todos os dias igual. Só no domingo que é diferente. Sábado e domingo, né? Porque o Heitor não tem escola. Normalmente, eu vou visitar meus pais. Enfim, se vocês quiserem, eu deogravo pra vocês. É o seguinte, ó. A gente acorda ali 8 horas, mais ou menos. As noites aqui em casa estão sendo muito, muito, muito difíceis. Faz uns dois meses e o Heitor tá com sono muito instável. Eu acordo exausta. E o Diego, parece que a gente nem dormiu, né? Enfim. A gente levanta umas 8 horas. Brinca um pouco com o Heitor. Veste ele pra escolinha. Café da manhã. Ali, aquela função. Heitor sai pra escola às 9 e 15 da manhã. E aí, o meu dia começa, né? Eu tomo o meu café. Eu não filmei porque eu fico respondendo WhatsApp de trabalho ou e-mail de trabalho enquanto eu tomo café da manhã. Aí, agora, ó. Eu venho aqui pro quarto. Eu me visto pra ir pra academia. Mas eu vou trabalhar. O que eu vou fazer, gente? Eu fico pronta, na verdade. Porque a academia é bem próxima da minha casa. E eu chego atrasada sempre, né? Eu malho às 11 da manhã, tá? Com o personal. Sem personal, terças e quintas. Eu malho... O Heitor sai e eu tomo café e sai em seguida, né? Então, às 10. Aí, agora, ó, gente. Eu vou dar uma arrumada na parte de cima da minha casa. Que a minha casa, ela é em níveis. Ela não é em andares, tá? Tipo assim, é a minha cozinha. É a minha sala de janta. Sobe o nível. Eu e a minha sala, sobe sete degraus. É o banheiro social. Três quartos. O meu banheiro... Meu quarto. E o escritório. Então, eu arrumo a parte de cima da casa agora. Trabalho um pouco no escritório. Que eu tenho pagamentos pra agendar. Eu tenho que bater um pedido com o fornecedor. Eu faço tudo daqui. Aí, eu vou pra academia, entendeu? Então, agora, eu vou dar uma de dona de casa. Enquanto eu trabalho na... Ai, enfim. Tá? Só pra vocês entenderem. É uma bagunça. A parte de cima da minha casa já tá organizada. Eu tenho ajuda só uma vez na semana, tá, gente? Que é as quartas-feiras que quando a Lizetinha vim. Vem. Então, os outros dias é comigo, né? E eu gosto de deixar a casa organizada. Porque senão, parece que o meu dia não rende. Então, a parte de cima da casa já tá organizada. E eu vim aqui pro escritório que eu tinha que bater. Conferência de uns pagamentos. E tô aqui organizando a minha semana, ó. Sempre com planner. Eu preciso escrever. Eu preciso... Essa coisa do digital ainda não é 100% pra mim. E eu escrevo tudo ao lápis. Então, eu tenho aqui, ó. Eu programei agora. Os meus compromissos pessoais e profissionais da semana. Porque, querendo ou não... Tipo, são três versões, tá? É a Lu que vocês veem aqui na internet. A Lu da empresa. E a Lu que tem vida pessoal. Mas são três versões que precisam conversar entre si. Então, o que eu já fiz aqui, ó. Eu já programei aqui o que eu tenho de publicidade pra entregar essa semana. O que eu tenho de compromisso pessoal. E o que eu tenho de compromisso lá na empresa. Então, hoje é um dia que eu não vou pra empresa. Hoje é um dia que eu fico em casa. Trabalho de casa. Então, agora, ó. À 11 horas eu vou pra academia. Vou ter que almoçar na rua. Porque não cozinhei. Isso também é uma coisa que normalmente eu faço pela manhã. E normalmente é no início da semana. Mas é que eu não consegui fazer supermercado ontem. Então, normalmente, nas segundas-feiras eu cozinho pela manhã também. Faço minhas suficiências da semana. Isso tudo nesse tempo, assim, que eu tô fazendo... A gente faz um milhão de coisas, né? Então, ó. Programei as minhas publicidades da semana. Amanhã eu tenho um compromisso pessoal que eu vou... Que é, na verdade, de trabalho, mas é pessoal também. Que é um negócio sobre o meu cabelo. Eu tenho uma avaliação com um profissional pra ver o meu cabelo. Enfim, pra gente, quem sabe, mudar a cor. Não sei. Quarta-feira eu tenho horário com a Carol Gair, às 14 horas. E aí, na quarta-feira, eu vou pra academia de manhã. Faço toda essa função que vocês viram. Vou pra Carol e depois eu vou pra empresa. Então, eu já deixo tudo organizado pra eu conseguir render. Esse é um dos segredos pra que eu consiga ser produtiva trabalhando em casa. Hoje, ó, eu vou almoçar no centro. Vou ter que ir pro centro pra almoçar. E volto pra cá, porque hoje é dia de produzir conteúdo. Tanto pro Insta, quanto pro YouTube. Principalmente pro YouTube. Então, hoje à tarde, eu gravo. Agora que eu terminei aqui, eu preciso ir arrumar minha cozinha. Que tá uma zona ainda antes de sair, tá? É vida, gente? Igual aí na casa de vocês. Igual. Eu vou falando pra vocês que eu tive uma noite muito ruim. Na verdade, uma sequência de noites muito ruins. E a gente acorda chorando, muito brabo. Eu não consigo acalmar. E, resumindo, a gente acaba brincando. Enfim, me julgue. Eu ando esgotada, né, gente? Então, quando eu tenho treino de perna e eu tive uma noite ruim, eu não gosto e não indico. Mas hoje, por exemplo, é um dia que eu vou tomar pré-treino. Eu não gosto por várias questões, né, gente? Não é uma coisa legal, não é natural, enfim. Mas hoje eu preciso de ajuda pra render. Não só na academia, mas no dia mesmo, sabe? Eu fico o dia me arrastando porque eu tive uma noite muito ruim. E agora eu só vou dormir de novo. Sabe se ela quando? Então eu tomo um pré-treino meia hora antes de ir pra academia. Então agora eu vou tomar o pré-treino e vou arrumar minha cozinha antes de sair. Oh, que vídeo mais interessante de se assistir, né? Tipo, coisas muito emocionantes acontecem, só que não. Vou organizando e conversando com vocês. A gente tem muita vontade de se mudar daqui dessa casa, né, gente? Não pela casa, porque a gente ama a casa. Faz cinco anos que eu me mudei pra casa. Vocês acreditam que já faz cinco anos que eu tô aqui? Quer dizer, vai fazer cinco anos em novembro. E a gente projetou a casa, que dizem, né, gente? Já ouviram isso? Dizem que a gente precisa construir uma casa três vezes pra que ela fique perfeita. Perfeita eu digo pras necessidades. Porque a gente só entende as necessidades da casa quando a gente mora nela. A minha casa, por exemplo, como vocês veem, aqui na verdade, no projeto original, tinha os madeirões que iam até em cima, só que daí quando ficou pronto, assim, com o ambiente todo aberto, a gente gostou mais e resolveu não colocar. Agora, por causa do Heitor, a gente vai ter que colocar. Apesar de que o Heitor respeita um monte, a escada, enfim. A minha lavanderia é muito pequena. Hoje eu faria uma lavanderia maior. E eu não tenho espaço pra guardar tralha na minha casa. Tá certo que o espaço pra guardar tralha só serve pra gente juntar mais tralha, né? Eu tenho um porão, que na verdade é um espaço que ficou embaixo do meu closet, que pelo projeto é embaixo do meu closet, tá? Mas eu acesso dele pela garagem. Só que o que acontece? Ele ficou muito grande e muito baixo. Então a gente tem que se abaixar e, tipo, o Diego coloca as pranchas de surf, a gente coloca a máquina de cortar grama, essas coisas. Mas ficou muito inacessível, sabe? Sem falar que eu tenho medo de bicho lá dentro. Então é uma coisa que na minha casa falta hoje. Hoje eu teria mais um quarto. Minha casa tem três quartos. Eu fiz um, eu transformei no meu escritório, no meu estúdio de gravação. Eu precisaria de mais um quarto. Enfim, então são coisas que... Claro que a gente vive sem nada disso, né, gente? Mas hoje, dentro da minha realidade, eu faria tudo diferente. Mas o fato de eu querer me mudar daqui e a gente colocou a nossa casa à venda... Na verdade, a gente colocou só na nossa cabeça, tá? Tipo, só eu sei que tá à venda, mas ninguém. Mas enfim. É porque eu tenho muita vontade de voltar pro interior e morar num lugar mais seguro, na verdade. Minha cidade é muito perigosa. Eu te confesso que depois da adaptação escolar do Heitor, essa minha vontade diminuiu muito. Porque a gente ama a escola do Heitor. O Heitor ama a escola dele. E isso é uma coisa que pesa um monte na minha decisão de voltar pro interior, assim. Talvez eu iria pra um condomínio aqui, alguma coisa assim, pra me sentir mais segura, sabe? Mas hoje eu faria uma casa totalmente diferente dessa. A minha casa, ela é uma casa simples, mas eu acho que eu faria uma casa mais simples. Eu faria um plano aberto maior. Só que com os espaços talvez mais organizados. E eu acho a minha casa, talvez assim, ó, pra uma família de cinco pessoas até. Mas talvez com crianças maiores. Ah, não sei, gente. Eu faria diferente hoje, mas é isso, né? Eu acho que todo mundo que constrói tem essa impressão, né? Mas eu faria casa, tipo, em questão dos acabamentos. Enfim, eu não faria nada de diferente. Porque a casa tem bem a nossa cara. Pra quem vem aqui pela primeira vez, sempre fala que a casa é a nossa cara, né? Vocês me pedem tour pela minha casa, gente. Por que que eu não faço, tá? Quando eu comecei a construir a casa, já virou bate-papo, né? A vlog, desculpa. Mas enfim. Quando eu comecei a construir essa casa, eu comecei com o diário da obra. Por quê? Todo mundo na internet que eu construía casa fazia o diário da obra. Eu achava que eu tinha que fazer também. É aquelas coisas que a gente, quando a gente não se encontra, né? A gente vai muito no que os outros acham, no que os outros pensam. Enfim. E eu fazia aquilo meio forçado, porque eu não sabia fazer. Era uma época que eu não gostava de fazer vlog e eu realmente não sabia fazer. Eu achava muito ruim. É, acho que eu fiz uns dois ou três e não fiz mais. O que que aconteceu? Quando eu tava morando aqui nessa casa, dois dias, a gente tinha os cachorros ainda, o Gordo e o Todd, que já morreram, enfim, estavam velhinhos, né? Mas o Gordo e o Todd ainda estavam lá na outra casa. A gente tava trazendo a mudança pra cá, a gente não tinha cerca elétrica, enfim. A gente tava aqui há dois dias, entraram na nossa casa. Com a gente aqui dentro. Pularam o muro, roubaram tudo que tinha na rua. Todos os tênis do Diego, todos os meus tênis, meus sapatos, roupa que tinha no varal, coisas da mudança que a gente ainda não tinha colocado pra dentro, enfim. E daí eu falei pro Diego, poxa, já sou insegura fazendo essas coisas de diário e tal, não quero mais fazer. E botei na minha cabeça que eu não queria mais fazer. Mas quem me acompanha aqui no canal, quem tá comigo aqui, vive vendo a minha casa, né, gente? Porque eu gravo assim como vocês viram agora. Gravei na cozinha, gravei na sala, gravo no quarto, gravo no banheiro, enfim. Então não é um tour especificamente, mas vocês já estão dentro da minha casa, vocês já são convidadas da minha casa, tu entende? De vez em quando eu mostro nos stories alguma coisa específica que vocês me perguntam, enfim, né? Mas isso só porque ainda tem muita gente aqui no YouTube que me pede pra fazer tour, então o tour especificamente eu não vou fazer. Mas me acompanhem aqui, que vocês vão estar sempre dentro da minha casa, vocês são muito bem-vindas na minha casa. Muito mesmo, de verdade, tá? Hoje eu tenho maturidade pra entender que eu só devo fazer aqui no YouTube, aqui na internet, aquilo que me faz feliz e que me deixa confortável. E hoje eu me respeito dessa forma. Isso é maturidade, né, gente? A gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Quatro minutos e pouco de bate-papo. Fui pro meu treino, porque o pré-treino já tá formigando, assim. Não, preciso varrer a casa ainda. Uh! Eu não tenho mania de organização. Não é isso. É que o fato de eu trabalhar em casa, eu acho que o meu dia fica muito travado se eu fico pensando nas coisas que eu tenho pra fazer do lado de fora da porta do escritório. Sobre ter alguém fixo pra me ajudar pra casa, gente. Muitos dias que a Lisete vem, eu trabalho na rua. Porque eu não consigo trabalhar com alguém em casa. É um problema que eu tenho. Quando o Heitor tinha babá, era assim. Eu não produzia direito, sabe? Tipo, ah, eu saía pra ir no banheiro, já trocava uma ideia, parava pra conversar. Quando eu via cinco minutos, era uma hora. Eu tava com o Heitor no colo, sabe? Tipo, eu não conseguia focar. Eu não consigo focar com outra pessoa em casa. Então, pra mim, não rola ter alguém pra me ajudar mais vezes na semana. Porque daí o meu trabalho não rende, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre produtividade. Como ser produtivo trabalhando home office. Porque, gente, não, não faço. São anos trabalhando em casa até conseguir fazer a coisa andar de verdade, sabe? Fui. Então, eu começo sempre, gente, com uma... São exercícios que eu fazia já no meu pós-parto. Bem focados com o aparecimento pélvico. Então, eu sempre começo com os meus exercícios de respiração. Então, esse é o meu aquecimento. Agora eu já vou pro peso. Como chama esse negócio? Isso que eu fiz. Quando é os dois juntos. Isso é uma super série. É o M7 ali do pôr pôr, assim, né? São sinergistas, não é o mesmo exercício. Ó, tá. É uma super série. Tipo, isso que eu fiz agora, eu passo ao mesmo tempo os dois, entendeu? Três lá, três aqui. Volto pra lá, venho pra cá. É um inferno. Delícia. Uma delícia. Agora ele me deu peso de 5 quilos pra fazer a passada. Repete tudo quatro, três vezes hoje. Às vezes quatro. Depende do estímulo. Eu tô sem nada de gasto. Meu condicionamento físico tá péssimo. E é uma coisa que a gente precisa melhorar. Eu tô muito mal. Tipo, exercício de força e exercício de mais gasto calórico, assim, enfim. Zero condicionamento. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto